Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. A gente falou com várias pessoas que têm algum tipo de dom, algum tipo de visão e tal, e dentro da história é muito diferente uma da outra. Eu queria saber se você é espírita, se você não é espírita, como se você tem um guia espiritual, quem fala no seu ouvido, como que você acessa isso? Então assim, essas perguntas são bem interessantes, porque o pessoal sempre pede assim para mim que religião que eu sou. Eu sou espiritualista. Sou espiritualista, eu sou adepta a todas as religiões. Como é que vêm as visões? Por exemplo, eu estou aqui, o mentor dele, que é esse senhor, ele está falando comigo, entendeu? Tipo assim, eu estou ali e o espírito do mentor dele está falando comigo. Só que eu sempre digo que eu tenho uma cigana, mas não é que a cigana está ali, vestida, enfim. É um espírito que ele me passa as informações. E dependendo do local, que nem aqui hoje, quem entrou foi ela. Mas tem lugares que quem entra é outro espírito. E eu sou médium de vários âmbitos. Não é só de um, de passagem, de ouvir, de visão, de psicografia. Então a minha cabeça quase explode. Eu não sou, é que nem a Vandinha relatou. Eu venho desde criança com isso e eu fui negando. Eu fui me policiando. Eu me aguentei até os 15 anos. Chegou um dia que eu disse assim, olha, eu não aguento mais, me interna que eu estou louca. Me interna, pelo amor de Deus, que nem diz o meu grande suco. Que barbaridade, eu estou ficando apirada. E meu pai e minha mãe não entendiam muito isso. Meu Deus, gente. E eles dizem, mas meu Deus, criaturas, sossegam, me levavam na igreja, quase me exorcizavam. Jesus, um caos. E aí até que eu entendi que aquilo ali era mediunidade. Que ninguém ia tirar aquele espírito de mim porque era um espírito que precisava ajudar as pessoas. E dentro da minha clientela, eu digo das pessoas que me acompanham, eu já livrei muitas pessoas da morte, do acidente e de tudo que vocês imaginaram. Vem aleatório. E é uma coisa que até hoje eu não sei trancar. E eu não sei absorver. Por exemplo assim, eu vou sair daqui depois, eu vou ir comer, vou em algum lugar. Eu não consigo ficar no lugar. Eu desmaio. Eu sou que nem um bichinho do mato, literalmente. Eu fico só no meu apartamento atendendo online. Eu desmaio, eu passo mal. Meu coração acelera o tempo inteiro. Eu tenho que correr pro hospital. Tô achando que eu tô tendo um treco. Porque a espiritualidade é muito grande em mim. Então assim, não é fácil carregar essa bagagem. Eu tenho que correr pra luchar. Eu tenho que correr pra luchar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL